Antes do encerramento do curso, todos os presentes acompanharam uma apresentação do Lili Mirim, do bairro Salobro. Aqui a gente trouxe a dança do Lili, que é uma dança juniormente caxiense. E a dança do Lili Mirim foi um pedido do nosso mestre Pelé, que a gente criasse ela aqui no bairro Salobro, e de jovem que estuda na escola Edson Lobão. O curso Fazendo Arte em Tempo de Pandemia, de Flores em EVA, foi ministrado gratuitamente para a comunidade do bairro Ponte. Aproximadamente 60 mulheres participaram do curso. Na Associação dos Aposentados e Pensionistas, realizado pela primeira vez no CRAS do Salobro, Maria Rita viu a possibilidade de estender, através das parcerias, a outras mulheres, que não estão diretamente envolvidas no centro de referência. Foi um projeto que foi elaborado dentro de um CRAS, mas que a gente estendeu também para aqui, para a associação, para a comunidade. Porque durante esse período todo, que aconteceu a primeira etapa, as mulheres me cobrando e pedindo. Então aconteceu mais oito dias, com a parceria do Sérgio Machado novamente, um curso maravilhoso. Eu estou me sentindo feliz e realizada em poder estar ajudando essas mulheres. Após oito dias, todas as alunas conseguirão produzir peças que serão levadas para as suas residências. E podem ser vendidas. A matéria-prima é ofertada gratuitamente por Sérgio Machado. É um trabalho que a gente observa que em pouco tempo elas confeccionam uma boa parte do seu artesanato. E o melhor, porque o nosso objetivo é fazer com que elas venham ter a renda delas, né? A própria renda. E que possam juntar essa renda no artesanato com a sua renda familiar diária, né? E elas buscam isso. E sem falar que elas ficam mais alegres em estar podendo ser útil, né? Aprendendo assim o artesanato. Para quem participou do curso, os ganhos são extraordinários. A secretária municipal de governo, Amanda Gentil, prestigiou a produção das mulheres. Tudo produto da gente, vale, vale, com certeza. Com certeza. E da renda. Com certeza. Se a gente cada vez se capacitar e vir realmente com fé, que dá tudo certo. Eu que já mexo com artesanato de pintura em tecido, só venho a complementar mais uma renda extra, né? Porque o curso de flores é muito bom. E com isso nós podemos ver que o artesanato move a economia, porque o artesanato faz com que as mulheres ganhem renda. Pessoas que não estavam ganhando nada começam a ganhar renda e acabam melhorando a sua situação nesse momento de dificuldade, onde todos estão passando por um desemprego, por uma situação difícil dentro de casa. E o artesanato é um primeiro passo. A vontade de fazer, a vontade de melhorar é o primeiro passo. E com esse curso que o Sérgio está ministrando aqui para as mulheres, já ajuda, já melhora a situação. Então nós podemos ver que as pessoas se disponibilizando para estar ajudando, assim como o município. O professor Chiquinho foi um dos idealizadores desse curso, juntamente com a prefeitura, que está patrocinando o curso também. É muito importante nós darmos valores às pessoas que estão passando por problemas e por momentos de dificuldade. Obrigado. Obrigado.